Música Verão no Centro Histórico A nova música portuguesa volta a covilhar Senhor Doutor Mas certamente sim do crime Faz a mala faz a cama e diz a Deus a sua avó Que não abraço com o sonho que com ele Mas não só Levado só é apenas uma vontade de saber Toda a história que o constrói A quinta noite do verão no Centro Histórico Começou com a preparação De um pastel de molho Pastel tradicional da covilhar Mas foi apenas o início de mais uma visita guiada Encenada pela Companhia Teatro Asta Põe-se aqui um bocadinho Da sapréu Por cima Do genuário da Costa Rafa O que é que ele fez? Aproveitou o estendor das lãs E portanto a referência que nós temos Uma noite cheia de surpresas Que surpreendeu quem com coragem Subiu as escadinhas do castelo Até ao largo da Capela do Calvário E teve a oportunidade de visitar o interior deste monumento Normalmente encerrado ao público A morte é de tanto finais do século XVII Finais do século XVII e início do século XVIII Depois temos aqui Do arco Do arco cruzeiro Já é de meados do século XVIII Há de manter a memória do seu fundador Mas Os seus principais clientes Eram e continuam a ser As empresas de manufaturas Descendo novamente Até ao largo do castelo O público teve a oportunidade de visitar De forma livre A novíssima Casa das Muralhas Que teve inauguração nesta noite Quem entrou Foi recebido pelo Sr. Doutor Que ali aquecia as cordas E também a voz Para o animado concerto Que começaria de seguida A gente está chegando em casa também sim Beijos nas funções levas da vovó O meu bolsorio me traz a santinha Antes da música Jaime Rendeiro Um dos responsáveis da Casa das Muralhas Patrocinadora do evento Em representação do UL Fez uma pequena apresentação Dos morais no largo do castelo Amália Rodrigues Onde fala sobre a nossa linda cidade E junto a este fantástico mural E na parede da Assembleia Municipal Está outra intervenção Esta feita ainda este ano Por um artista argentino Chamado Pastel Que recria nas suas obras Finalmente O Sr. Doutor Subiu ao palco Para um concerto muito divertido E animado A expressão É vir ao disco e toca ao mesmo Mas ouve o jogo de sermos nós diferentes Em que variam teus ingredientes Amor O amor é sempre a mesma coisa Vai lá por mim Acredita nisto Vá, deixa-nos cair o nariz E por favor não mudas o chão Que julgas beijar teus pés Cada vez que te dá comissão Vai, dá-me a mão Anda a ver o que lá fora o mundo canta E se te espanta É porque andas perdida só contigo Levanta a tranca Aceita o meu convite Anda comigo Para lá do teu umbigo Vem, não vem Na relé, fina flor Das famílias de bem És comida, amiga E até mesmo o mar Maravilhoso Eu venho do Brasil Há poucos dias cheguei aqui Estou apaixonada pela cidade E na minha cidade Num horário como esse Não é possível fazer algo assim Com crianças, idosos Todo tipo de pessoa Então assim, eu estou encantada Estou apaixonada pela cidade Mas nem se escoltaria Estos sinais Maria 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 E dez minutos se passaram Quando os neurónios acordaram Prontos para engendrar Um plano que declara Até que a morte nos separe O amor é lindo Sem ter que te matar Vou-te sugar Vou-te sugar A vida A vida A amor Só é verdade Quando há dor Gostámos Gostámos bastante E achamos que a cada semana que passa Que têm tido cada vez mais sucesso E há mais pessoas ainda interessadas Olha, gostei muito Foi muito divertido E acho que está a dar sempre uma vida enorme à cidade E vale a pena Sério Bom trabalho Gostei muito o concerto E acho que mais importante do que o concerto Acho que a iniciativa de ver música no centro histórico E vida no centro histórico Acho muito importante Chega a ser ingrato Tanto vestido e sapato E o orgulho para arrumar É até injusto Esse armário Qualquer custo Lhe dê histórias a lembrar E cada cor berrante Faz sonhar que mais adianto Tão possa desbotar E o branco Torna belo qualquer flanco Na entrada para o altar Todos Demandio ador E o javaíote é o amigão Só para nós para ajeitar-lhes o amigão E para acabar a noite Muscatão E bifana no relote Mais um vez E o javaíote é o amigão Só para nós para ajeitar-lhes o amigão E para acabar a noite Muscatão 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 E bifana no relote E bifana no relote A começar Mas o javaíote é o ignorante Que é dor Mal a prever Deu-me-se O barato Para enganar o odor E uma virgem Que cura de cor Que é se passa com isto Ai Simão O mundo estava certo E um tipo pouco esperto Como tu Nem desperto E com o mundo ali tão perto Jogo a andar bem vestido E andanou Ai Simão O mundo estava certo E um tipo pouco esperto Como tu Nem desperto E com o mundo ali tão perto Jogo a andar bem vestido E andanou Ai Simão O mundo estava certo E um tipo pouco esperto Como tu Nem desperto E com o mundo ali tão perto Jogo a andar bem vestido E andanou Mas ele vai conhecer o voo Ok Isto não está a esperar A suposto acontecer Mas ele vai conhecer o voo Mas ele vai ignorando Que é dor Mola provida De um perfume barato Para enganar o odor Mola provida